Alegria seria cultivar orquídeas no meu inferno pessoal, o exato inferno que nos faz pólen seco a voar o acaso dos dias. Mesmo quando pensamos ser divindades, divindade de papel que simples paixões fazem fogo carnaval. Alegria seria mergulhar na utopia de Cervantes, na pureza sonhada por Jesus Cristo e assassinada pelos cristãos. Alegria seria um estado de êxtase permanente, sem medo de me perder no vazio humano, de me permitir o que não existe. Alegria seria renascer na paixão de Maria Filipa pela liberdade, libertar-me da minha estupidez celebrada em tantos sonhos vãos. Utopia seria vivermos um dia em cada ano de nossas vidas, como se fôssemos animais das matas e caatingas. na civilização só do necessário ao coração. Não, não estou cansado, estou apenas repousando minha alegria e utopia nas linhas invisíveis do amor. Ah, o amor, essa nuvem branda, tão frágil quanto a vida. Dizem alguns que nada vale o amor. Outros, que é ele nossa salvação. Eu apenas vou procurando esse amor. Quem me dera encontrar, quem sabe, um fragmentozinho seu perdido e algum coração ainda não humanizado. Pela alegria, guardo meus medos. É o sereno do tempo. Vou andando, delicadamente andando. É o que faço, quando até o dia é noite. Quando até o amor é dor. Quando até o amor é dor. O amor é dor. O amor é dor.